Oi, para quem não me conhece, eu sou Ivani Rodrigues, aqui do canal Moreno e Ceciliotes e seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje Como eu tenho falado para vocês nos outros vídeos, é uma sequência de vídeos durante o ano todo de reciclagem e cada mês é um personagem escolhido por uma das meninas que fazem parte desse grupo e esse mês foi a Aline quem escolheu potes de sorvete, de margarina, reciclagem, coisas que vão para o lixo que a gente às vezes vai jogar fora, então ela escolheu o tema, o que nós podemos fazer com esses potes aí eu pensei, pote de sorvete, pote de margarina, todo mundo tem em casa, é a coisa mais óbvia do mundo e geralmente vão para o lixo, mas na casa de nordestino é diferente na casa de nordestino os potes que tem desse, olha não sei se na casa de vocês tem, bom, mas o meu projeto é com esse potinho aqui aí alguém pode dizer, nossa, desse pote não tem aqui na minha casa esse pote vem aqui com paçoca, vem com rapadura, vem com docinho de mariola, vem com suspiro então, tem várias coisinhas que vem aqui com esses potinhos transparentes que eu acho que no onde vocês moram devem vir menorzinho, tem menorzinho, tem vários tamanhos bom, enfim, aqui na minha casa vem com isso e eu resolvi decorar esse potinho aqui vocês querem ver como é que ficou? então vem comigo então, para decorar esse potinho eu vou usar cola de isopor, uma fita dourada e algumas pétalas de tecido, gente eu recortei umas pétalas de tecido vermelha e tenho aqui uns botons decorativos assim, não sei nem como não, uns adesivozinhos de círculo e tenho ele quadrado também então eu vou decorar aqui a caixinha e já já eu mostro para vocês então meninas, terminei o potinho, ele ficou assim, olha que coisa mais linda olha, olha, olha em cima se não quiser usar com tampa, quiser colocar algo dentro e fechar com papel celofone para dar de presente, uma lembrancinha não ficou chique? vejam só, olha que coisa mais linda olha, deixa eu colocar pertinho para vocês verem o detalhe das florzinhas olha, uma coisa que ia para o lixo a gente reaproveita e fica uma belezura dessa, está vendo? então gente, não existe pessoas pobres, casa feia, casa de gente pobre não existe isso, existem pessoas que não reaproveitam, que não reciclam que não decoram a casa com jeitinho brasileiro, não é isso? olha, vocês gostaram do vídeo? dá um like, comenta, compartilha e vamos reciclar, gente esses potinhos que nós estamos sempre jogando no lixo são toneladas de lixo que nós estamos jogando no planeta e matando o nosso planeta então assim que der o like corre no vídeo das minhas amigas que os links estão todos aqui abaixo no box de informações corre lá e vai ver o que cada uma fez com os potinhos recicláveis que na maioria das vezes a gente joga fora, tá? cheiro grande em vocês e até o próximo vídeo